É hoje, é hoje que você vai ganhar 300 mil reais com a sua teleceira da Páscoa, porque logo mais à noite eu vou realizar o sorteio da teleceira da Páscoa e quando os computadores da liderança capitalização, quando eles me enviarem esta mensagem Você vai dar um pulo na sua casa e você vai ganhar 300 mil reais e com 300 mil reais você vai mudar de vida, você vai realizar todos os seus desejos, você vai ficar muito contente com 300 mil reais e logo mais à noite também eu vou rodar as rodas da fortuna e você vai ganhar 20 mil reais ou você vai ganhar 33 mil reais porque esta senhora vem pra cá, Florinda, vem pra cá, a Florinda Você mora em dia de uma? Eu moro em dia de uma E pelo seu chefe, Florinda, eu estou vendo que você comprou a telecena especial de Natal Comprei E você guardou a telecena especial de Natal Guardei E hoje você está aqui recebendo 33 mil reais, é isso? Sim Você ganhou 33 mil reais nas rodas da fortuna? Sim Bem, aqui está o seu cheque e eu faço o voto que logo mais à noite você ganhe 300 mil reais Você mora em Santo Andino, em Diadema? Em Diadema Em que rua de Diadema você mora? Rua Abaeté Rua? Rua Abaeté Abaeté Muito obrigado, muito prazer em vê-la Deixa eu ver quem é a próxima Você vem pra cá Vem pra cá Coloca-te Como é que você chama? Sônia Hã? Sônia 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 Caravana de ônibus, Sônia Jardim Marieta Jardim Marieta Cara de borboleta Vamos lá Eu vou contar a piada Ok, mas você olha pra lá, fica olhando pra mim, que é minha, que você começa a dar risada Você olha pra mim e eu já sou uma piada Vou contar a piada do João do Vento Com quem? Vou contar a piada do João do Vento Do João do Vento? É Aquele que faz, puf Puf Posso pegar? Claro, você pode pegar o que você quiser Pode pegar? Era um casal, eles queriam ter filho, né? Sim Aí a mulher não engravidava e tal E o homem começou a fazer promessa Pra tudo que é santo, casal, fazendo promessa Aí a mulher foi e engravidou, né? Aí passou o primeiro mês, segundo e tal Aí foi até o décimo, o homem estranhou Por que que aquela criança não nasce, né? Claro Aí levou a mulher pro hospital Foi abrir a barriga da mulher, só saia vento Quando ele voltou pro bairro, apelidaram ele de João do Vento Aí ele foi na igreja e falou pro padre Ó padre, qualquer dia eu mato um danado desse aí De tá me chamando de João do Vento, né? Aí o padre falou pra ele Não vai matar não, meu filho Você não vai ter o perdão de Deus Você vai pra cadeia, tudo Aí ele rezou a penitência e saiu fora da igreja, né? E o que ele fez? Ele rezou a penitência que o padre deu e saiu fora da igreja Daqui a pouco o padre escutou De lá dentro da igreja um tiro PÁ! Aí o padre deu a batida e saiu pra frente da igreja Ver o que que aconteceu, né? Aí chegou fora da igreja Ele tá... Tinha um homem cheio de sangue no chão E ele com a arma na mão Aí o padre falou Mas João, João, não falei que não era pra você matar Que você não ia ter o perdão de Deus, tal, né? Você ia pra cadeia Aí ele falou assim Ó seu padre, só que tem um porém Me chamar eu de João do Vento Tudo bem, até aceito Vai pedir meu negócio pra encher a pena de bicicleta Tá boa, é bem sacada Tá boa, ganhou uma telecina Tá bem sacada, bem sacada Quem quer uma telecina Quem quer uma telecina Ainda bem que você é comportada Quem quer uma telecina Você tá vinha comportada Quem quer... Daqui a pouco eu volto, agora Que quer uma telecina Tenta, teña... Tenta, teña... Ám... Tenta, teña... Tenta, teña... Se inscreva no canal.